Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Hillbilly, um dos meus killers favoritos, tá bom? Ele tá lá em cima da lista dos meus favoritos, eu amo jogar com esse killer por ele ser muito forte e muito divertido de jogar. Ele não é um killer fácil, mas depois que você aprende, jogar com ele é assim uma maravilha, é muito bom de verdade, mano. Ele tem um poderzinho dele que é a serra elétrica, essa serra elétrica dele, caso ele acerte em alguém, essa pessoa cai instantaneamente, não importa o estado de vida dela. E com essa serra também eu consigo correr rápido pra Kacemba pelo mapa, então... Mano, ele tem um controle de mapa incrível e derruba numa só, então ainda tem a curva da serra dele, que é a curva da serra dele é a curva mais forte do jogo, mano. De verdade, é muito bom, recomendo vocês jogarem com esse killer e aprenderem, porque ele é muito bom, de verdade, mano. Enfim. Tô aqui com essa build, que é a buildzinha que eu tenho usado com ele nesses últimos dias, tem dado muito certo pra mim, de verdade, eu tirei o End Fury, tá bom? E acabei botando o Pop Gozeus e o Bamboos ali, e serviu muito bem, de verdade, essas partidas foram muito boas, e ajudou demais esses dois perks. Enfim, essa build consiste no... Barbe Green Chile! Toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho. Num total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points, e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com Shadowborn pra aumentar o meu campo de visão, pra aumentar o meu FOV, esse perk é incrível pro Billy, eu não tiro por nada, sempre usei, sempre vou usar, de verdade, é muito bom, mano. Aqui eu vou com o Pop Gozeus, que é um perk que eu nunca mais usei no Billy, que eu nunca usei no Billy esse perk, pra falar a verdade, eu nunca usei, mas ele funciona super bem pra ele, mano. Esse perk é o seguinte, Toda vez que engancho um survivor, eu tenho um minuto pra chutar qualquer gerador. E quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. E aqui eu vou com o Mambuso, que quando eu pulo a janela, eu pulo ela 15% mais rápido, e ela fica bloqueada por 16 segundos. Aqui eu vou com o Carborador Tuning Guide, que é o seguinte, eu aumento o carregamento da minha serra, eu diminuo o cooldown, e depois que eu acerto a serra, eu consigo voltar mais rápido pra poder fazer tal ação que eu vou fazer, eu volto mais rápido. Caso eu bata de cara em algum lugar, eu volto mais rápido também, e também tiro um pouquinho o barulho da motosserra. Então, mano, esse addon é completo, esse addon é incrível, de verdade. E aqui eu vou com o Doing Gravings pra aumentar a velocidade de movimento da minha motosserra. Agora eu corro muito rápido com a minha motosserra, ele diminui um pouquinho o tempo de carregamento, mas como eu tô usando o carburador, eu consigo carregar ela rápido pra cacete, então essa é a melhor combinação que você pode usar no Billy, essa é a melhor combinação de todas. Disparada é muito bom, de verdade, é muito gostosinho de usar, mano. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá com o nosso Bill Healy, mané. Que delicinha esse killer, velho. Eu tenho que tentar acertar o gerador logo de início, mano. Eu já consegui achar alguém, já consegui uma addon bem rápido, exatamente. Acertamos o gerador já, beleza. Very nice aqui, não é um looping que dá pra fazer curva, infelizmente. Opa, tem um Jake aqui, que delícia, hein, mano. Que delícia de Jake, hein, velho. Que delícia, mano. Só que ela vai pra palet ali. Se ela ficar aqui, ela tá morta, velho. Ah, droga. Nossa, o Jake, ela dá a volta pelo outro lado. Agora ela vai pegar a check ali, não vale a pena. Vou pegar esse Jake aqui mesmo, velho. Se ela cai no bait ali, ela tava morta também. Foi perfeito ali, mano. Que merda. Ok, vai. Vamos botar ela aqui mesmo. Ele aqui mesmo, no caso. Vamos ver se a Laura vai tá por aqui. Já veio alguém no barbecue. Ela tem duas ali no geradorzinho aqui, hein. Tá, temba aqui, não deu bosta. Agora já vai ali pra salvar ele provavelmente. Vamos chegar aqui já. Ah, Laura que tava aqui. Ok. Alô, amiguinha. Nossa, quase. Cadê ela? Nossa senhora. Minha desapareceu, velho. Ah, aqui não dá pra fazer curva, não. Aqui é tipo um C, tá ligado? Não dá pra fazer curva em C. Hum, nossa senhora. Ah, aqui não dá pra fazer curva, não adianta, velho. Quebrar essa perna aqui mesmo, beleza. Vem cá, aninhazinha. Olha a Laura, quase acabando o bagulho. Achei que ela ia acabar, mano. Não vai acabar nada não, amiguinha. Nossa, consegui. Ainda vou dar um pop. Que delícia, que delícia, mano. Eu esqueço que eu tô usando pop nele, velho. Nossa, que delícia de pop, mano. Meu Deus, eu já consegui pegar ela. Perfeito, velho. Tomara que alguém volte e toque no gerador. Que eu consigo dar outro pop, velho. Só que eu acho que o cara não vai fazer essa burrice, vai? Ó, o cara fez essa burrice, mano. O cara fez essa burrice. Ainda vai cair. Beleza, amiguinha. Vou dar outro pop agora, mano. Olha só a vara mina lá. Que delícia. Voltamos 50% praticamente, velho. Caralho, mané. Se voltarem, tocarem de novo, vai voltar mais... Nossa Senhora, 75%. Aí eu quero ver, velho. O gerador quase pronto. Consegui voltar ele quase inteiro, velho. Beleza, amiguinha. Noto o day, amiguinha. Noto o day. O que ela tava fazendo, mano? Meu Deus do céu. Só a calva pra curva, né? Não teve jeito. Tem alguém aqui. Olha só, a vara, que delícia. Toca no... Não, pera. Ela fugiu sozinha. Ela fugiu sozinha do bagulho, velho. Ah, merda. Eu vou voltar aqui porque já tem gente salvando, provavelmente. Tá todo mundo aqui em volta. Exatamente, velho. Nossa, não pegou nela, velho. Nossa, ok. Eu ia só derrubar ela, né? Mas agora já não deu mais. Acabaram o geradorzinho lá. Deixa eu ver onde foi, tá. Agora ela vai pra check, né? É. Aqui ela talvez consiga fazer alguma coisa. Vamos ver. Ela vai pular a janela. Não, não pulou, ok. Vou pular aqui, né, então. Vamos ser previsível mesmo? Que a gente tem bambus, whatever. Ok. É, aqui não deu pra dar curva. Que bosta. Ela vai correr por lá pra eu não conseguir dar curva. Boa. Ela atacou mesmo. Agora ela vai pra janela, né? Aqui é um infinito muito bom. Pelo menos a gente já conseguiu a parede já. Beleza. Devem ter voltado naquele gerador. Vou voltar aqui, velho. Não, pior que não voltaram. Será que foi que eu enganchei aquela mina pela última vez? I don't know. I don't know. Eu não lembro já que eu enganchei ela. Só que a gente conseguiu voltar a gerador quase inteiro, velho. Que delícia. Ahn, acabaram lá. Ver se a gente pra ali, ó. A gente ali morreu. Ali é uma dead zone, mas não tem não. Ok. Então agora vamos ir pra cá. Nossa senhora, conseguiram acabar, velho. Que bosta. Ó, aqui a ninja sprint bush aqui. Será que ela vai pular de volta? Não, então morreu. Nunca errei uma serra, confia, velho. Confia, nunca errei uma serra, velho. Daqui a pouquinho eu erro. Aí eu vou apagar a língua aqui no bagulho, velho. Beleza, vai. Vamos botar ela no ganchinho aqui e ver se a gente achou que ia no barbecue pra dar outro pop, velho. Vamos lá. Ok. Tem gente lá naquele gerador de volta. Vamos dar outro popzão então no joinha. Alô, amiguinha. Aqui ela tá numa... É, não. Não tá numa dead zone, não. Eu vou dar um chute aqui mesmo. O Jake tá por aqui. Cadê ele, velho? Cadê esse Jake, mano? Ele tá aqui agachado em algum lugar, não tá, não? Não, ele saiu correndo pra cá. Ele foi lá pro infinito. Ainda bem que eu tô com o bambu lá. A Laurie voltou. Agora ela tá morta, velho. Ah, ela conseguiu chegar. Ok, tacou. Eu vou dar a volta por aqui. Agora eu vou vir pra cá, vamos ver se ela vai voltar pra check ou ela vai correr reto. Ela correu reto mesmo. Aqui, aqui ela achou uma two wall. Vamos ver pra onde que ela vai agora. Pra cá não tem nada. Ela tem que ficar nessa two wall, senão ela tá morta, velho. Ou ela vazou tremendo. Não, pera. Ela veio pra cá. Ué, cara, a mina sumiu, velho. WTF? Ah, ela tá ali, ok. Tá, ela pulou essa janelinha aqui. Pode crer, velho. Pode crer, pode crer. Tá, ela foi pra check, só que aqui tem a pallet, né? Bom, vamos ver se a gente consegue pegá-la aqui, então. Vou ativar essa hunt. Beleza. Sabia, bem previsível, bem previsível. Vai pro basement, queridinha. Vai pro basement, meu irmão. Ok, vai. Vou botar ela aqui mesmo. Vou botar aqui no primeiro gancho mesmo, que eu tô com pressa. Tô com pressa, velho. Bora lá. Geralmente botam de trás, né? Quando tem tempo pro eagle e tal. Vamos botar ali mesmo, que eu tô com preguiça, velho. Vem pra cá, que aqui é uma dead zone pra essa pessoa aqui, pra esse ser. Ah, não é não, porque ela tem sprint bus. Vou dar um pop aqui, velho. Acabaram mais um gerador lá, ok. Vou dar um pop aqui, ela correu pra lá. Vamos dar uma voltadinha pra cá, ver se a gente pega ela na curva. Ok, ela tá vindo aqui. Ah, achei que ela ia pular ali. Vou pular aqui, vai. Beleza. Se ela não for pra lá, ela morre. É ela, vai conseguir. É, ok. Ahn. Até ela não consegue não, velho. Ah, fiz merda, mano. Fiz merda, fiz merda, fiz muita merda. Vou voltar aqui então, vai. Ela passou aqui, caralho. Tá, vamos derrubar ela então, vai. Eu poderia ter dado catch nela, mas eu não queria dar o catch. Porque ela deve ter DS, com certeza. Ela é uma Laura, né? O prick da Laura, se ela não tem DS, ela é doida. O cara que salvou ficou aqui embaixo, velho. Ele pode estar dentro de armário. Fugir sozinha que não foi. Ah, tá aqui. Ah, teve que gastar, querido. Sabia, senão ela morria. Ah, achei que ela não ia virar. Que bosta. Bom, aqui não tem mais nenhuma pallet. Nenhuma pallet, velho. Tá ferrada essa novinha aqui, velho. Isso aqui já é down. Aqui já é down. Beleza. Isso aqui tá complicado, hein, mano. Os geradores estão indo bem rapidinho, velho. Já tem mais um quase acabando lá, ó. Aquele lá quase acabando. Não sei se já acabou até. Não, não acabou não. Vamos correr lá de volta, porque a nenha deve ter voltado ali. Todo mundo aqui em volta... Oh, capemba. Será que ela vai conseguir acabar? É, conseguiu, conseguiu. Ok. Fala que eu bati a serra. Não era pra ter batido, velho. Ah, gancho. Eu não sabia que tinha um gancho aqui, velho. Ah, não, velho. Ok, vai. Hum, quase que a gente pega agora. Aqui ela tá morta, velho. Beleza. Palletizinha. Agora acabou o gerador. Acabou o gerador não. Acabou o air pallet, velho. Acabou a pallet. Tem mais nada que ela possa fazer aqui, mano. Agora pra gente tentar vencer, ela vai entrar no armário. Ah, nem entrou. Ok. Achei que ela ia entrar no armário, mas nem entrou não. Ok. Beleza, vamos pegar ela aqui mesmo então, vai. Botar nesse gancho aqui. Pra essa parte do mapa eu nem vim, né, velho. Ninguém usou o infinito ainda, porque eu tenho evitado esse infinito aqui. Ó, a mina já morreu. Ok. Ele deve estar andando nesse gerador aqui, ó. O xandando desse gerador aqui. Ok. Vou vim nessa mina aqui, não tem mais nada que ela possa fazer, velho. Mais nada que ela possa fazer. Ali tem uma pallet, mas, né. Ok, ó. Tá vendo? Liguei a serra pra obrigar... Ah, droga. Ela vai conseguir. Ela usou dead heart, pode crer. Não vou ficar nela. Não vou ficar nela, porque é muita burrice. Ok. Vou botar nesse gerador aqui, porque eu acho que não era... Ela não tava sozinha aqui, velho. Vamos ver. É, ok. Tem um gerador lá onde ela tá, mas ali... A única pallet que sobrou é aquela, velho. Vamos ver, mano. Ninguém por aqui também. Ninguém ali, ok. Ela tava sozinha nesse gerador aqui mesmo. Você não joga outros caratão, não. Tá, tá geral pra cá, então. Ok. Se eu conseguir essa pallet, eu consigo o jogo. Já era, tá ligado? Beleza, amiguinho. Agora o Jake tá aqui. Cadê o Jake? Jakezinho, ó. Ah, achei que ele ia pra direita ali, velho. Ele foi pra esquerda, mano. Ou ao contrário, sei lá. Tá, consegui a pallet. Ótimo, ótimo. Ele não consegue a janela, velho. Nossa, achei que eu conseguiria pegar ele aqui. Eu vou botar na Kate. Eu vou botar na Kate, porque eu não tô com pressa mesmo. Aqui eu não tô com pressa, velho. A Kate já tá aqui, mano. Cadê ela? Tá aqui, eu tô vindo. Beleza. Vou enganchar ele e vou pra algum outro gerador, porque a mina pode estar rushando. Algum outro gerador lá, por lá, velho. I don't know, I don't know. Beleza. Eu podia estar fingindo que eu não vi o Jake, né? Ia ser GG. A Laura tá aqui, ó. Beleza. Aqui não tem mais nada que ela possa fazer. É que ela tá morta, velho. Tem que cortar pra cá. Só um Dead Hard pra salvar. É o que ela tentou fazer, velho. Não faz sentido, mano. Agora vamos vir aqui pra ver se a gente já assiste Jake. E aí é GG. Olha, vai acabar quase. Muito avançado. Ok. É isso, amiguinho. GG pra você, mano. Ha, ha, ha. Que delícia. Que delícia. Ok, vai. GG, mano. GG é exaço, velho. Conseguimos... Nossa, essa partida foi bem complicada e conseguimos dominar muito bem nesse final, velho. Bily é muito bom pra fazer isso. De verdade, velho. Muito delícia ficar com esse killer, mano. Ok, agora é só achar ela e GG. Não, Breakable. Eu acho que ela não tem nada, porque ela já teria usado aquela hora que eu deixei ela no chão. Tá aqui atrás, ó. Ha, ha. GG, amiguinha. Jogou bem a salário. Jogou bem, velho. Mas não deu, né? Bilão. Bilão not today, né? Not today. Bilão ou pi, né, mano? Não tem como. Ha, ha, ha. GG. GG. Ok, bora lá. Odeio esse mapa pro Bily, mas bora lá, né, velho? Bora lá. Esse mapa aqui eu odeio, não é real pra qualquer killer, né? Então não pode nem falar nada. Só não gosto, senão. Eu não vou com a cara dele, tá ligado? Ó, tem um cara aqui já. Ha, ha, ha. Nossa senhora. Quase que deu, velho. Será que ele vai gastar? Ele tem sprint burst, né, velho? Vou dar a volta por aqui, ó. Beleza. Aqui ele tá morto. Very nice, very nice, mano. Ótima play que eu fiz, porque eu sei que ele usou sprint burst. E ele ia, tipo, passar muito rápido pelo... Vou passar por aqui que eu sou louco. Ok, não tem ninguém aqui, tá safe. Sabia que ele ia chegar ali muito rápido, tá ligado? Então eu fui, dei a volta e deu certo. Aí não tinha como ele pular a janela, então ele tava morto. Beleza, vamos correr naquele jeito. E eles já acabaram lá, mano. Já acabaram o gerador aqui, tá doido, velho. Foi bom que eu acertei, consegui uma down bem rápido. Ó, a Meg ali. Todo mundo de sprint burst. Geral do sprint, mano. A Meg, eu sei que ela correu pra cá. Eu vou tentar correr ali pra salvar. Pô, eu já consegui mais uma down de graça, ó. Que delícia. Ok, eu vou pegar ela mesmo. Sem dó, sem dó. Pega ela. Beleza, sabia que ela ia salvar, mano. Ok. Vamos correr nesse dia aqui que eu sei que tem alguém pra cá. Ou tinha, né? Eles devem estar lá pra salvar então, porque eu não vi ninguém no barbecue. Vou dar uma voltada. Vou dar uma voltada. Vamos ver. No. E cara, sem querer largar a serra, mano. Que idiota. Na vida eu faço isso no meio de uma chase. Aí eu faço merda. Perco a chase à toa, tá ligado? Ok, eu vou dar um pop nesse dia aqui mesmo. Eu acho que ele é o mais avançado por enquanto. Eu salvar. Eu sei que tá todo mundo por lá, tá ligado? Ok. Tentava não bater de cara, né? Tentar não bater de cara, eu vou ebar de cara. É pra ver que eles foram. Correram pra lá. Ou vieram pra cá. Estão tudo aqui. Tentar pegar ela de surpresa aqui. Não, ela viu dando a volta. Que bosta. Achei que ela não tinha me visto. Ok. Ok, amiguinha. Fiquei que vou pegar pra ver se tem alguém pra cá. Não sei se ela tá aqui sozinha. Bom, sei que eu vou sair dela então. Vou sair dela. Nossa, bem que eu posso pegar até ela, né? Mas eu não sei se tem alguém por aqui, né? Ela pode ter DS também. Já acabaram mais um gen. Vamos pegar aqui, vai. Acho que não tem ninguém aqui, não. Ela deve ter DS, provavelmente. É, ela tem DS. Meio que perda de tempo, né? Bosta. Tacou o palito. Meu Deus, já linda, velho. Quebrar aqui então e vou vazar dela. Ou vou ficar nela mesmo? Eu vou ficar nela mesmo, velho. Aqui não tem como ela fazer nada. Ela veio pra cá. Não sei porque ela fez isso. Era mais fácil ela ter pro lado do meu colo e saído correndo, tá ligado? Derrubar ela e vou enganchar, né, velho? It's life. Não tem ninguém pra cá mesmo. Os caras tão lá roxando o gerador igual um louco. Que já consigo o segundo hook. Se eu conseguir uma kill bem cedo, eu já consigo vencer a partida. Foi mais um gerador. Caramba, é muito rápido. Meu Deus, velho. Vamos lá, mano. Isso aqui vai ser complicado, velho. Os caras tão voando. Ok, oi, amiguinho. Complicado que o sprint burst contra o B, ele é muito bom, velho. Porque eles conseguem uma distância muito rápida e conseguem chegar num loop muito bom, tá ligado? Vai direto pra janela. Nossa, não pegou. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu achei que ia pegar, mas não pegou, velho. Ok. Ok. Beleza. Aqui ele tá morto, velho. Aqui não tem nada que ele possa fazer. Tem uma palhaite ali, mas acho que ele não chega. Beleza. Consegui counterar ele. Nice. Air nice. Ninguém com lanterna, eu acho. Então já vou sair pegando mesmo, sem preocupar. Eu tenho um gancho aqui. Passei pelo palhaite. Eu sou meio louco de fazer isso, velho. Mas ok, vai. Beleza. Ninguém gerador por enquanto. Vou correr nesse gerador aqui pra ver se tem alguém por aqui. Não, ninguém nesse gerador. Também não vi ninguém no barbecue. Ah, já tá salvando. Ah, era pra acertar o dedo. Eu sabia que ele tinha um bottle, velho. Eu sabia que ele tinha um bottle, tá ligado? O que ele vai fazer, mano? Ah, ele correu pra lá, pode crer. Mandou bem, mandou bem. Ah, ele correu pra cá, ok. Ah, ele tacou, mano. Achei que ele não ia tacar. Quase assim que eu peguei ele, mano. Ok, agora vai pela janela. Vamos pegar aqui no bambuso, então. Aqui ele tá morto. Não tem nada que ele possa fazer aqui. Nadinha que ele possa fazer. Tem uma palhaite ali, mas, né? Achei que ele ia entrar no armário, mas acho que nem daria tempo dele entrar. Beleza, velho. Vamos pegar ele aqui mesmo. Acabaram mais o gerador. É, não tem como, mano. Tá indo muito rápido. Não vai dar pra ganhar essa aqui, não. Tá indo rápido demais, velho. Tá doido. Ok, velho. Teria que conseguir uma kill agora. Teria que conseguir achar aquela mina lá. Ok. Vou pular aqui, vai. Ali ele vai achar... Ele vai chegar na palhaite, né? É. Nossa. Ah, ele tacou. Pelo menos isso. Pelo menos isso, velho. Nossa. Aqui eu chego nele. Eu tô com um engraving. Ah. Droga. Beleza. Salvaram o cara ali. Onde ele foi? Ah, ele correu pra lá, pode crer. Aqui é outra palhaite muito boa, velho. Ó a Meg ali. A Meg já morre. É nela que eu vou. Beleza, perfeito. Eu derrubo ele. Agora eu vou na Meg, mano. Cadê a Meg? Uou. Hum. Achei que ela ia atacar. Eu virei a serra sem querer, mano. Que bosta. Sem querer eu virei a serra, velho. Ok. Aqui ela tá morta. Tem nada que ela possa fazer aqui. Ah, tem a palhaite, né? Ela tacou. Perfeito, velho. Vou quebrar então. Será que eu vou nela? Eu vou pegar esse cara aqui mesmo, vai. Pega ele e a gente vai nela depois de pegar ele. Vamos lá. Ok. Esse cara aqui eu acho que também não morre não, né? Não sei se ele morre. Morre nada. Tá lá rushando aquele lá, tá rodoado. Provavelmente eles já vão acabar então. Não sei se tá do relácio, só tá um. Eita, cara. Batinha aonde? Batinha em quê? What the fuck? Ah. É. Ele tava aqui mesmo. Só que eu uso o sprint burst. Então não tinha nem como. É. Aqui não tem como usar a curva, velho. Não tem como. It's impossible. It's impossible. Ele tacou a palhaite mesmo. Que nem sabia, velho. Beleza. Beitado. Nice, nice, velho. Vou quebrar essa palhaite. E vou correr naquele gerador lá, velho. Vou correr naquele gerador lá porque eles podem estar fazendo isso aqui, velho. Pela lógica. Exatamente. Tá mesmo. E tá mesmo. Só que não tá tão avançado. Então eu nem vou chutar nem nada. Vou voltar nesse cara porque senão eles já vão relájar. Cadê? Beleza. Aí depois ele vai voltar pra aquele gerador provavelmente. Eu vou enganchar esse cara e corro lá pra dar um pop. No que eu correr lá eu volto aqui porque senão eles vão salvar esse cara e vão roxar esse gerador, velho. Ah, esse cara já morre. Pode crer. Beleza, então. Não sabia que ele ia morrer ou não. Ok. Ninguém é naquele gerador ali por enquanto, então. Vamos ver nesse aqui porque ele pode entrar nesse aqui. Vamos ver. Ninguém aqui também. Não sei qual que eu vou, velho. Ah, vou voltar nesse aqui mesmo, vai. Ah, oh yeah, man. Oh yeah, man. Vamos ver se aqui tem janela. Ah, amiguinho. Ah, amiguinho. Ah, ninguém merece. Tá, eu vou dar um pop aqui mesmo. Porque ele tava bem avançado, então, né. Já volto o gerador inteiro e engancha ele no basement. Vamos lá, velho. Sabia que ele ia pular essa janela, velho. Quando eu tava saindo da porta e eu vi a janela, eu falei, hum, ele vai pular. Ele vai achar que eu vou dar curva e vai pular. E deu bom, deu bom. Bora, velho. Ok. Ninguém no barbecue. Só dar uma olhada pra ver se tem gente aqui atrás desse gerador. Tem não. Dá uma olhada lá agora. Já salvaram o cara já, velho. Já salvaram o cara. Vou muito rápido. Ok. Pra cá, acho que não vale a pena vir atrás desse cara, não, velho. Uh! Perfeito. A não ser que eu desse essa curva perfeita, né, velho. Aí valeria a pena. Aí valeria a pena, velho. Ok. Ih, ele quitou. Ele já morreu no gancho. Ótimo. Foi, Maggie. Tudo bom, Maggie? Quitou, foi, quitou. Não aguentou a pressão do bilão. Ok. Ah, eu fiz merda aqui. O que eu fiz merda? Ó, mas eu tenho que correr pra cá, fazer ela ir pra lá e pular aqui, ó. Aí, perfeito. Perfeito, mano. Aqui eu nunca errei, né? Imagina se eu errei. Vai ser triste, hein, mano? Beleza, velho. Very nice, mano. O cara quitou só poupou meu tempo, né? Só que... Meio que ferrou essa Maggie ali quitando. Ela não esperava, né? Ok. Vamos correr aqui e ver se a Regi vai estar dentro dessa casinha aqui, ó. Ela geralmente nasce aqui, vamos ver. Tá não, tá não. Tá aqui, não. Olha o outro ali. Ok, amiguinho. Tem sprint burst, pena. Senão ele tava morto. Ah, ele voltou pra cá. Ah, ele voltou pra cá. Aqui não tá hatch, não, né? Hum, então aqui, ó. Haha, beleza. Aqui ele tá morto. Ah, gerador. Ah, gerador. Tá mortíssimo aqui, velho. Tem o que ele fazer. É, eu sabia que ele ia vir pra cá e depois ir pra esquerda. GG, mano. GGzaço, velho. Partidaça com o Rebellion no Ormond, meu irmão. Conseguimos dominar muito bem. Os geradores foram muito rápido. Mas a gente conseguiu acabar com ele. GGzaço, mano. Muito boa essa partida, de verdade, velho. No mapa que eu odeio ainda. Ganhar a Rebellion aqui é muito satisfatória, de verdade, velho. GG. GG. Então tá aí, gente. Duas partidinhas incríveis com o Rebellion. Mostrei pra vocês o poder dele, os melhores adons pra ele. E não podia ser melhor. Essas partidas foram muito boas, de verdade. Espero realmente que vocês tenham gostado. Tá bom? Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes o Rebellion pro canal. Que é um dos que eu mais gosto de jogar. De verdade, é muito bom. O cara tá ali me xingando no chat. O Kikito, óbvio que é o Kikito, né, velho. Então tá aí, espero realmente que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Deixar um comentário. Se inscreva no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintal